Oi pessoal, eu sou a Karina, responsável pela loja virtual Mini Mercado. Aqui você vai conhecer dicas práticas de como melhorar seu estabelecimento, dicas sobre gestão também, questão de estoque e por isso como você vai alavancar suas vendas. Então, vem pra cá, vem ter uma experiência em realidade virtual. Aqui o ambiente tá show. Então, eu tô esperando você aqui dentro.